O vaqueiro sempre traz no coração As saudades que ele tem de sua amada Das viagens traz a dor da solidão E as lembranças da festa de vaquejada Todo o vaqueiro tem um sonho em sua vida E deseja que seja realizado O carro novo e uma mulher bonita Avalu, boi e birita e o amor improvisado O carro novo e uma mulher bonita Avalu, boi e birita e o amor improvisado Ei, ei, raqueiro bom Sou o vaqueiro bom, sou eu Sou o vaqueiro que pega a mão e abaixa Deu cabolho no meio da faixa E o juiz bom dominei Ei, ei, raqueiro bom Sou o vaqueiro bom, sou eu Sou o vaqueiro que pega a mão e abaixa Deu cabolho no meio da faixa E o juiz bom dominei Todo o vaqueiro sempre traz no coração As saudades que ele tem de sua amada Das viagens traz a dor da solidão E as lembranças da festa de vaquejada Todo o vaqueiro tem um sonho em sua vida E deseja que seja realizado Um carro novo e uma mulher bonita Avalu, boi e birita e o amor improvisado Um carro novo e uma mulher bonita Avalu, boi e birita e o amor improvisado Ei, ei, raqueiro bom Sou o vaqueiro bom, sou eu Sou o vaqueiro que pega a mão e abaixa Deu cabolho no meio da faixa E o juiz bom dominei Ei, ei, raqueiro bom Sou o vaqueiro bom, sou eu Sou o vaqueiro que pega a mão e abaixa Deu cabolho no meio da faixa E o juiz bom dominei Olha o seu poder Rasgue-se fora O rozinho de vaqueiro se faz assim, rapaz E sem cair o vaqueiro É a nova cara a metade do gato, irmão Canta lá